Por que Jesus, Yeshua, Salvador e Auxa, quem seja, não pode ser o Messias? Vamos lá. Primeiro, porque ele não surgiu após o cativeiro em Judá. Porque as profecias concernentes ao Messias, são profecias do Antigo, da Escritura. Vamos lá. Os profetas declararam que o Messias viria ao poder após a conclusão de 40 anos, segundo Ezequiel 4, 6, versículo 13. Ou 70 anos do cativeiro babilônico, ou o exílio, Jeremias 25, 8, 29, 10 a 14, para Judá. Cristo, o Salvador, surgiu 500 anos após isso. O Messias precisa vir da tribo de Judá, e só através do Pai, e não do Espírito Santo e nem da Mãe. Se considera de uma tribo judaica, pergunto novamente, Jesus veio por parte de José? Se não veio, não tem como Jesus ser o Messias, porque o Messias tem que vir da tribo Judá. E só se diz que alguém é de uma tribo, não é por parte da Mãe, não. É por parte do Pai. Ao analisar a linguagem de Mateus, se tem algumas questões. Primeiro, José não era o Pai de Jesus, uma vez que Maria era Virgem. Como os cristãos afirmam, Deus era o Pai, não José. Mas Deus não é um descendente de Salomão. Deus é descendente de Salomão? O Espírito Santo é descendente de Salomão? Eu tenho mais tempo, já fechou. Ok. Então, se Deus é o Pai biológico de Jesus, como os evangelhos e os cristãos afirmam, então Jesus não é descendente de Salomão. E se não, então ele não pode ser o Messias. E se não, então ele não pode ser o Messias.